Foi assinado nesta quarta-feira um acordo para a instalação de mais um laboratório da Rede Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Ao todo, são 43 unidades previstas em todo o país e 25 já estão em funcionamento. O tráfico de drogas e o de pessoas, além da corrupção e do desvio de dinheiro público, levam a outros tipos de crime, como o de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério da Justiça. Hoje, são cerca de 200 bilhões de dólares bloqueados no exterior, com a suspeita de serem oriundos de atividades ilícitas. A Rede Nacional de Tecnologia de Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro, que teve mais uma unidade anunciada hoje, surgiu justamente para facilitar a investigação desse crime. A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro já recuperou 38 milhões de reais, resultado da investigação de 25 laboratórios que já estão em funcionamento em todo o país. Os laboratórios estão instalados nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, além do Distrito Federal. A investigação envolve os poderes executivo, legislativo e judiciário. Para o ministro da Justiça, a Rede, que é formada por programas de computadores, os chamados softwares, é uma forma de garantir mais agilidade na investigação. A ideia é que o Ministério Público, que as autoridades que investigam o crime no Brasil, em todas as perspectivas que têm uma conexão com a Lavagem de Dinheiro, possam dispor deste software que efetivamente dá grande agilidade e grande precisão nas investigações.